Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Super War E esse que vocês estão vendo ao lado, sim, eu acabei de liberar o Thanos Dá pra acreditar, mano, gastar uma fortuna pra liberar ele É ridículo, é por método de caixinhas, tem que ficar juntando fragmentos Mano, imbecil, se eu tenho um conselho pra dar pra vocês é Não liberem o Thanos, não gastem dinheiro de vocês com esse jogo ainda Vai aproveitando a rotação grácia, testando os bonecos, treinando e tudo mais Mas evita, mano, me sentir extorquido de verdade Sujo pra liberar esse boneco aqui Mas é pra vocês, né, lembre-se que eu sou produtor de conteúdo Então pra mim, né, eu trago isso Vocês podem me compensar, me ajudando, deixando o like nesse vídeo Se você não é inscrito ainda, se inscreve Se você é inscrito, recomende pra alguém que não é inscrito Manda pra algum amigo seu e fala, mano, olha aí, Patifão jogando Marvel Super War Liberou o Thanos Então é isso aí, tá? Eu tô aqui na tela dele Porque hoje o vídeo vai ser diferente Eu já testei ele, eu joguei ele numa partida, eu ia fazer partida com ele Mas ele é um boneco bem difícil Então a gente vai jogar na moralzinha com o Thanos aqui no practice Pra eu mostrar pra vocês como que o boneco funciona Ele é muito, muito, muito complexo Eu vou, inclusive, colocar um Hulk pra gente brigar Ele é muito complexo mesmo Ele é um boneco bem, bem esquisitão E até por isso eu tô jogando aqui no treino Pra mostrar pra vocês todas as habilidades dele Certo? Eu vou abrir aqui o GM E eu vou deixar ele no nível máximo E eu vou deixar ele com dinheiro infinito também Pra gente fazer os testes Certo? Então, hoje o vídeo vai ser aqui no modo treino Mas em breve partida com o Thanos Certo? Espero que vocês gostem Vambora, deixa eu comprar todos os itens e partiu Bom, primeiro de tudo Damage É o skill número 1 dele Ele dá esse socão E de segunda skill Ele atira um raio Viu? Deixa eu deixar aqui Infinita habilidade Então, de novo Skill 1 Dash Mais raio Certo? O soco da manopla ali em sequência É isso Ele precisa dar uma carguinha Vocês devem ter visto, né? Pum, né? E aí, ó Raio Ok? Ok Skill 2 Controle Ele dá slow nos adversários Ele pisa no chão, ó Dá dano E slow Certo? É isso Então, combo básico Esticou Deu slow E deu um raio na boca Ok? Não tem segredo Skill 1 E skill 2 A terceira skill é um blink É um blink básico Blink Tá vendo? Tá sem cooldown Né? Obviamente ele dá um blink só Mas é isso É um blink Ok? De novo Com cooldown Tá? Eu já tive aí cooldown aqui no modo Mas ok E agora vamos pra complexidade Porque é o seguinte Ult do Do Thanos É o ataque Da manopla do infinito Certo? Mas tem um passivo Toda hora que essa habilidade sobe Ele obtém uma Pedra do infinito Tá? Então como que isso funciona Isso aqui é uma skill O damage é uma skill Então só pra vocês verem como funciona Eu vou tentar mandar essa aqui no Hulk Certo? Aí ele anulou Mas tudo bem Não tem problema Sentiu? É isso Ele dá um socaço Brabo No adversário dele No herói adversário Tá? É isso A skill Mas como vocês podem ver O up da skill ali em cima Ficou diferente Não tá mais o mais Tal Thanos Porque apertando aqui Você abre esse menu Que vocês estão vendo E assim você consegue liberar Um diferencial Pra sua skill Pra uma das suas skills Certo? Então por exemplo O Titanfish Que é o pisão que dá slow É uma skill que eu acho Que dá muito pouco dano Então a gente vai fazer Primeiras primeiras linhas Essas segundas Tá? Vamos assim então Titanpower Que é aquele dash Que é o socão dash Mais o negócio Eu posso ganhar Endure No meio dos meus ataques E ganhar a habilidade De controle da mente Ou explodir no impacto Eu vou pegar Endure Certo? E controle da mente Ele fala Com o céu Não sei o que E aí vamos embora Vamos ver o que vai acontecer Certo? Ó Mind control Ele fica vindo na minha direção Certo? Legal Bom Vamos upar mais um E vamos colocar agora A habilidade do segundo O Special Attack With Blink Tá? Então o meu pisão Agora vai mudar Eu peguei mais uma pedra Certo? Então eu vou dar o pisão Puta irada hein? Transformou meu ataque básico Vocês viram? Mano Top Nossa Top demais Beleza? Então é isso Então upamos Mais uma das habilidades Aí do Thanos Vamos upar de novo Vamos pegar mais uma Pedra do Infinito Agora Retorne para o HP inicial Para regen de HP Então isso aqui O que vai acontecer é Você usa isso aqui Certo? Usei o Blink Apanhei E uso isso aqui Ele recupera o HP dele Ok? Muito simples Sem segredo Ó Ele volta no tempo Ele volta no tempo Ou se realmente né Apanhei Tal Voltei no tempo E ele fica dando Regen de vida Também não tem muito segredo E aí A briga tá boa aqui Velho Não tem cuidado É muito engraçado né Beleza Então é isso Então a gente upou Todas as primeiras linhas Certo? E é isso que acontece O nosso damage Ficou aí boostado O nosso control Liberou um ataque básico Diferente que dá dano em área E o nosso Blink Deu um regen De vida Ele dá uma volta No tempo E ele regenera Vida Certo? E o nosso damage Tá fortíssimo A gente vai dar hit No cara com esse negócio Aqui A gente vai machucar muito ele Essa é a linha 1 Do Thanos Agora vamos pra linha 2 Que é o motivo Desse personagem Ser no final das contas Tão complexo né Ó Quando você combate tudo Fica irado hein Beleza Vambora Parte número 2 Vamos resetar tudo Certo? Porque assim Tá fechado aqui Então a gente vai dar Level reset Voltamos lá Para O nível 1 Certo? Agora a gente vai upar Ele tudo de novo Vamos upar As skills dele Tudo de novo também Todas as skills E agora a gente vai Mudar a linha de skills Certo? Então agora a gente vai colocar Explodir no impacto No lugar do Mind Control No segundo A gente vai usar A pedra da realidade E vai ter clones E por terceiro A gente vai usar A pedra da alma E vai usar a habilidade Para dar um raio Novamente Certo? Então a gente trocou As habilidades agora Vamos ver como ficou Então esse aqui Era explosão na colisão Certo? Então deixamos o ataque Mais forte O blink Tá Espera aí Eu nem lembro Qual coisa especial Ah é Agora o meu especial Eu puxo dois clones Ó Como vocês podem ver Eles machucam bem Certo? Legal também E por último Mas não menos Importante Eu não vou derrubar a torre não Queria o cara E por último Vem o blink Que agora adicionou Um raio De absorção De vida Eu vou mostrar pra vocês Aqui direto no Hulk Certo? Dei o blink E usei aí Um absorve de vida Certo? São as skills Novas do Thanos Então Qual que é a pegada do Thanos No final das contas Pra Tiffin? Bom Ele pelo que eu percebi É um personagem Com muita força De ataque básico E muito tanque Ele é considerado fighter Mas ele é muito tanque Ele aguenta muita porrada Obviamente eu estou No nível máximo Aqui né Então vamos Vamos forçar um pouco Aqui o dano Mas olha aí Como ele tanca bem o dano Certo? Ele tem essa variedade De skills Então uma coisa Que é legal Do Thanos É que o seu adversário Nunca sabe o que ele vai Esperar de você Por outro lado Você também não sabe Muito o que esperar Do Thanos Porque honestamente Eu não consigo Na minha cabeça Montar um combo bom Quer dizer Eu gosto do Mind Control Daquele meu Mind Control Eu sinto que foi A melhor função pra mim O meu especial Outro que eu sinto Que é melhor aqui Eu sinto que Não é os clones Eu sinto que é o Aquele do stun Mais ataque em área O meu Blink Eu gosto desse De absorção de vida Porque eu acho Um regen de vida Mais agressivo E aí o damage Vem pra abraçar tudo Com um ataque final Que pode dar aí Quem sabe Quase mil de dano Então ele fica muito forte Mas O que eu senti Jogando com ele Nessa parte daqui Não foi jogando Como vocês viram Eu estou aqui Jogando no treino Que é muito mais suave Eu manipulei tudo Por que eu fiz isso? Porque eu queria trazer Pelo menos esse guia básico Do Thanos Ah vamos ver O taunt dele Você fica brincando Com a manobra Ok Eu queria trazer Esse vídeo pra vocês Porque como eu falei Eu não ia conseguir Explicar e mostrar Todas as skills No vídeo Porque eu não ia ter Como resetar o nível dele Certo Além do que Ah ele bate em um Mas os outros ficam lá Além do que Eu queria também Conversar com vocês Mas calma A partida Me emociona muito Eu gastei uma grana Pra liberar isso aqui Como eu falei No começo do vídeo Eu sou produtor de conteúdo Então no final das contas Isso compensa pra mim Mas assim mano Só se você estiver Muito apaixonado mesmo Por outro jogo Eu tô muito Eu tô curtindo muito o jogo Tô viciado Vocês tão vendo aí Todo dia Tô tendo vídeo dele Junto com o Rainbow Eu tô muito viciado no jogo Mas até Mas eu me senti trouxa Comprando Thanos Assim tá ligado Tipo a NetEasy Fez aquele esquema de caixa Você fica abrindo caixa E trocando diamante Na verdade você fica trocando diamante Que dá pra ganhar no jogo Por caixa E fica juntando uns pedacinhos Que vem randomicamente Mano Vai na moral Nem que demore um ano Pra liberar esse boneco Vai sem pressa Acho que esse é o melhor Conselho que eu posso dar Pra vocês Tipo não acelera o bagulho Tá ligado Não compensa True Não compensa Ele é um boneco legal Assim como todos os bonecos Mas tem muito boneco Que você libera de graça Muito boneco Por preço melhor É um boneco divertido Obviamente Não tem nem o que falar Tô com clones agora Aqui batendo no Nexus É muito legal Tá ligado Não é um boneco zoado Além do que é o Thanos Entra na partida E os caras Ficam Meu Deus E são poucos No mundo Particularmente Não acho que um boneco Nem que não vai jogar muito Eu vou fazer umas partidas Vou treinar E vou tentar trazer uma partida Pra vocês com ele Se vocês tacarem o dedo no like Como eu falei Esse vídeo A intenção é realmente Mostrar o personagem Pra que Numa próxima Quem saiba Quem sabe A gente pode trazer uma partida E tomara que eu consiga Brilhar com ele Certo Só pra mostrar pra vocês Como foi o esquema De abrir ele E você compra Essas bolinhas Aqui Essas bolinhas Você tem que comprar Elas com Os cristais azuis E esses cristais azuis Você libera jogando Pra acelerar o processo Eu transformei Dinheiro O cash do jogo Um por um Nessa moedinha E aí você vai comprando Com esses cristais Essas bolinhas Você abre Essa bolinha E aí Você ganha Uma porrada De porcaria Ou você ganha Um negócio Deixa eu mostrar pra vocês O que você pode ganhar Os melhores experimentos Que você pode ganhar São o Magneto Com o Obsidian E o Coisa Tá Mas o melhor Melhor mesmo Que você tá querendo ganhar São essas Dark Shards Aqui né Essas peças azuis Com 40 dessas peças Você consegue Liberar o Thanos Certo E aí com mais 30 Você libera a skin Infinity War Que é bem da hora Não dá pra negar Ou a skin Com 40 A Aniculation Que também é muito bonita É uma arte muito sensacional Então Não é como se não fossem De fato Artes bonitas Como vocês podem ver Ele tem ataque Muito alto Defesa, mobilidade Suporte, equilibrados Mas de novo Não vale Tá Não gastem o dinheiro De vocês com isso Vai jogando Liberar, liberou Se não liberar nunca Porque mano É muito difícil De vir esses cristalzinhos roxos Aqui É a coisa mais rara De vir E você fica tipo Só gastando Gastando, gastando, gastando Então True Na true Não compensa Quanto mais você gasta Mais você vai liberando Esses baúzinhos Aqui também Que vão te dando itens 100% inúteis Mas Liberei o Thanos Certo Então pelo menos Pra vocês que assistem aí Vai ter gameplay de Thanos Hoje tem o vídeo explicando E quem sabe Em breve aí Tem gameplay do Thanos Aí Na luta Na treta Fazendo valer A outra caixa Que tem essa aqui Tem esse Thor lindo aí Esse negócio Que eu nem sei Pra que que serve E libera aí Os outros bonecos Mas é isso Eu caguei Skin eu caguei Quando é boneco diferente É da hora Mas Skin honestamente Eu caguei Quilos Certo E dentro eu tenho Um negócio de sorte Aqui Então a sua chance De Ah é que se você Ah tá Você tem que pegar o diamante Pra pegar o Thor É isso? É Você tem que te dar Esse diamante Raríssimo Pra liberar E você tem sorte Então quando você Abre 200 dessas caixas Você libera Vamos ver Uma caixa dessa aqui Quanto que Quanto que me dá de sorte Abriu uma caixa Liberei 10 Deu 1 sorte Ou seja Você precisa abrir 200 caixas Você precisa abrir 200 caixas Dessa Se cada caixa dessa Custa 60 Você vai gastar Pra cada 10 600 Pra cada 100 6 mil 6 mil De coisas aqui Então assim Pra você abrir 6 mil Você vai gastar 100 dólares Esquece Não caiam nesses jackpot Aqui da sorte Oficialmente É mó vacilo Certo Meus queridos Acho que isso aqui também Se você combina Você ganha uma dessas bolotinhas Aqui Que é a bolotinha Da qual pode Vir os cristalizinhos Enfim Manos Deu pra entender Deu pra passar o recado Deu pra mostrar o personagem Hoje eu fui chato Mas depois eu trago só uma gameplay Gritando e brincando Com vocês aí Mas que eu tô meio frustrado Com o boneco No final das contas E Enfim Eu não acho que vale toda essa grana não E eu fico com dó Porque eu não quero que vocês Se sintam enganados também Tá bom? Então eu estou aqui Pra pagar o pato por vocês É isso manos Um beijo Não metem mais vídeo De Marvel Super War Que eu tô viciado É nóis Um beijo Até a próxima E tchau